Fala família MPP, tudo bem? Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e se você tem o sonho de ser policial militar do estado do Paraná e por causa da matemática você não consegue, vem comigo que esse vídeo é pra você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto, a nossa série de aulas de matemática voltadas para esse concurso. E sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha, tudo lindo. PM Paraná, como estudar matemática, parte 7. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Somos todos MPP. Coloca aí a hashtag no bate-papo. Somos todos MPP. Legal? Antes de começarmos a quebrar as questões, recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. Tá aqui, ó. Na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, o famoso sininho, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso pra você. Tudo lindo? Zero trauma? Então, ative o sininho, ative as notificações. Pra você que tá aí no chat, que tá no bate-papo, eu vou pedir pro Júnior, gentilmente, colocar o link do material pra facilitar a sua vida. Então, daqui a pouco, ele vai estar colocando aí o link do material pra vocês. E, sem ler o ler, vamos para a nossa primeira questão. Vamos lá, pessoal. Começando aí a nossa aula. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai utilizar o método das marcações, que é o método do I-50. A gente vai pontuando ali as palavras-chave, as principais informações da questão. Então, vamos lá. A altura de um triângulo retângulo, forma na hipotenusa dois segmentos. Dois segmentos. Um de 9 e o outro de 16. Com base nessas informações, a área desse triângulo será igual... Vamos lá, pessoal. Vamos usar uma formulazinha, né? Das relações métricas do triângulo retângulo. Qual é a fórmula que a gente vai usar, Marcão? Essa daqui, ó. A altura ao quadrado é igual ao produto das dimensões. Ou seja, é igual a M vezes N. Então, esses segmentos que ele está falando aqui, ó, de 9 e 16, seriam as projeções. Então, para achar a altura, é só usar aquela formulazinha ali, ó. A altura ao quadrado é igual a M vezes N. Eu vou colocar aqui a figura para você visualizar, ó. Aí vai facilitar o entendimento da questão, ó. Vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Vou baixar aqui a altura relativa à hipotenusa. E essa altura divide a hipotenusa, como eu falei, em dois segmentos. E esses segmentos são chamados de projeções. É o M e o N da fórmula. Então, um segmento vale 9 e o outro segmento vale quanto? 16. Então, esses segmentos seriam o M e o N da fórmula. Aí ficou fácil. Como é que eu vou achar a altura? Ó, altura H. Como é que eu vou achar a altura? A altura ao quadrado, só jogar na fórmula. Ó, altura. Deixa eu botar aqui, senão eu fico sem referência. A altura ao quadrado. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. M vezes N. Ou seja, 9 vezes 16. A altura vai ser igual a raiz quadrada de 9 vezes 16. Ao invés de multiplicar 9 vezes 16 e depois tirar a raiz desse número enorme, você pode fragmentar. Aquilo ali é a mesma coisa que raiz de 9 vezes raiz de 16. Vê se não fica mais fácil. 3 vezes 4 vai dar quanto? 12. Então, a altura A altura desse triângulo, ó, a altura vale quanto? 12. Bom, se eu tenho a altura e tenho a base, consequentemente eu tenho a área. Quanto vale a base? 25. Ó, 9 mais 16 vai dar quanto? 25. É a hipotenusa, né? Aí ficou fácil, pessoal. Se eu tenho a base e tenho a altura, eu tenho a área. Qual é a fórmula da área do triângulo? É base vezes... Opa, essa caneta tá horrível. Opa, vamos lá. É base vezes altura dividido por 2. Tudo lindo. Já tá tudo ali esquematizado. Área vai ser igual a base, 25, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Facão no 12, ó. Pô, pô. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 25 vai dar 150. Olhando as opções, gabarito, letra bravo. Então, pessoal, anota aí essa formulazinha aqui, ó. Com certeza você não sabia. É a formulazinha das relações métricas. Foi até um assunto que foi anexado no edital. Então, eu acredito que vá cair na sua prova uma questão dessa. Tá? Então, essa daí é uma das mais importantes. A altura ao quadrado é igual ao produto das dimensões. É igual ao produto das projeções. M vezes N. Legal? Simbora para a próxima questão. Tá aqui, ó. Questãozinha de interpretação de gráficos. Vamos lá. Em um depósito, há determinado número de unidades de um produto que será distribuído para as lojas A, B, C e D. Legal. O gráfico mostra algumas informações da porcentagem do número total de unidades desse produto destinadas a cada loja. Sabendo que as lojas C e D juntas receberam 120 unidades de produto, Então, o número de unidades recebidas pela loja A foi... Vamos lá, pessoal. Percentualmente falando. A loja A junto com a loja B pegaram aí 75% dos produtos. Sim ou não? 40 mais 35... Né? 40 mais 35, 75. Pergunta aos senhores. Para as lojas C e D sobrou quanto? Percentualmente falando. Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos lá. Bom, Marcão. Se a loja A com a loja B pegou 75%, ficaram com 75%, para a loja C e para a loja D sobrou 25. 100 menos 75. 100 menos 75 vai dar quanto? 25. Aí ficou fácil, pessoal. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que 25% dos produtos que vão ser distribuídos equivale a 120. Por que equivale a 120? Olha lá embaixo. As lojas C e D juntas receberam 120 unidades. Então 25% equivale a 120. E 35% equivale a X. Por que 35%? Porque ele está perguntando o número de unidades, olha lá embaixo, recebidas pela loja A. Ah, Marcão, eu fiz diferente. Eu achei o total, que é 100%, e depois encontrei o que ficou para a loja A. Zero trauma. Tudo lindo, está valendo. Só que a minha função aqui é sempre ganhar tempo. Passar para você, melhor dizendo, a ideia do tempo. Então aqui eu faço só uma conta. Então aqui com certeza é mais rápido. Eu fui mais objetivo. você deu um pouquinho mais de volta e eu fui, vamos dizer assim, mais objetivo. Mas no final vai dar tudo certo. Cruzou, multiplicou. 25X vai ser igual a 35 vezes 120. X é igual a 35 vezes 120 dividido por 25. só que malandramente eu vou abrir o 25. Quem é o 25? 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5. Aí eu vou simplificar. Ó, pô, pô, 35 por 5 vai dar 7. 120 por 5, pô, pô, vai dar 24. deixa eu sair daqui que tá cortando, né? Ali, o enunciado. E vamos lá. 24 vezes 7 7 vezes 4 28 vão 2. 7 vezes 2 14 vezes 2 14 mais 2 16 vai dar 168. Então, X é igual a 168. Gabarito, letra brava. Então, pessoal, lá no seu edital, qual é o assunto referente a essa questão? Interpretação de gráficos. Tem grande chance também de cair na sua prova um probleminha desse. Tá? Então, é um assunto que requer atenção e ter noções ali de matemática básica. Por quê? Deixa eu até voltar pra cá. Por quê? Vamos supor que você montou, enxergou tudo ali bonitinho, mas chegou na hora da conta, você não sabe simplificar. Pergunta que todo aluno faz, né? O aluno, ele odeia simplificação. Ele odeia. Então, pergunta que o aluno faz. Pô, Marcão, se eu não simplificar, eu chego no mesmo resultado? Pô, chega. Com certeza você vai chegar. Mas aí, depende, né? Que horas, aí vem o questionamento, que horas você vai chegar nesse resultado? Por quê? Na tua prova não tem só matemática. Tem matemática, tem língua portuguesa, tem as específicas. E aí? Imagina você demorar para fazer, você demora para fazer aquela continha ali. Você leva seis, sete minutos. Cara, tu já está eliminado. Então, não adianta. Tem que saber simplificar. Tem que saber matemática básica. Não tem como você se preparar para matemática, você fazer uma prova de matemática para concursos sem saber matemática básica. Então, se você não conhece ainda o nosso curso, assista. Eu vou pedir para o Júnior colocar o link do curso aí para você. Um curso totalmente gratuito que está aqui no nosso YouTube, do nosso canal. Então, ele vai colocar aí daqui a pouco para você esse curso totalmente gratuito. Aí, é com você. Tem que estudar. Você tem que saber a matemática básica. legal? E agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Isso aqui é o que faz a gente continuar com o projeto, estar aqui, mesmo nesse momento de pandemia. A gente também temos nossas, nós temos também nossas angústias de ficar trancado. Mas, cara, a gente está aqui. A gente está aqui. A gente só não vai estar aqui se acontecer alguma coisa. Dar um probleminha na internet, acontece mais, a gente vai estar sempre aqui. Por quê? Cabeça de gelo, pensamento positivo sempre. Isso vai passar. Pô, tem um aluno que precisa de mim, eu preciso ajudar esses caras. Eu não posso esmorecer. Vamos juntos. Então, garra a vontade. É isso aí. É isso que você tem que ter. Várias, várias coisas vão tentar te puxar para baixo. Mas, a vontade de vencer, ela tem que ser maior. a todo momento você vai ser testado. Mas, é você que vai determinar o final disso tudo. Você pode chegar onde você quiser. Não existe limite. Existe, sim, planejamento e força de vontade. Todo mundo pode chegar lá. Olha o relato desse aluno. Olha que relato sensacional. professor, na primeira prova que fiz para a PM, acertei apenas a metade das questões de matemática. Depois que comprei o curso e aprendi matemática com o método MPP, a luz chegou. Acertei todas as questões da prova. Obrigado, de verdade. Gabaritou, PM São Paulo. Então, qual foi a jogada? Qual foi o caminho desse nosso aluno? Conheceu o nosso trabalho pelo YouTube, como você. Aí, pessoal, ele analisou. Pô, se eu continuar só aqui no YouTube, eu não vou passar na prova. Por quê? Eu não estou conseguindo resolver todas as questões, eu só consigo resolver algumas, e eu tenho deficiência em outras matérias. Ah, eu mando, eu sei porcentagem e regras de três. Pô, mas eu não sei nada de equação do primeiro grau, eu não sei nada de interpretação de gráficos, eu não sei nada de probleminhas do primeiro grau, então, eu vou ter que me capacitar, eu vou ter que fazer um investimento. Aí, é a ordem natural das coisas. Começou pelo YouTube, identificou aonde estava a parada, caramba, eu tenho deficiência nessas matérias, nesses assuntos. Cara, eu vou ter que investir no curso. Foi lá, comprou o curso dele, o que aconteceu? Gabaritou, está aí. Gabaritou, e graças a Deus, mais uma vida transformada, e se Deus quiser, isso vai acontecer também com você. No final, a gente sempre fala do curso, que é uma saída, é uma possibilidade de você se aprimorar, então, no final, a gente vai te dar essas dicas, e vai te mostrar o curso da PM Paraná. Beleza? Legal? Mas, voltamos aqui para a nossa aula, não acabou. Está aqui, esse é um assunto que muitos alunos pedem, então, está aqui, há pedidos, vamos lá, um probleminha de equação do primeiro grau. um agente peritenciário de determinada cidade recebe R$ 60,00 por dia quando não faz suas refeições no trabalho e recebe R$ 35,00 quando faz suas refeições no trabalho. No final de 30 dias, ele recebeu R$ 1.500,00. Assinar a alternativa que representa a quantidade de dias que ele não fez refeições no trabalho. Vamos lá, pessoal, vamos tirar do português e passar para a matemática. Vamos colocar tudo isso no papel. Primeira coisa, ele se alimentou, ele fez refeições durante 30 dias. A ideia inicial é a seguinte, desses 30 dias, teve uma determinada quantidade de dias que ele fez, que ele faz a refeição no trabalho e tem uma determinada quantidade de dias que ele não faz essas refeições no trabalho. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é isso. Vamos lá. Faz as refeições no trabalho. Vamos lá. quantidade de dias que ele faz as refeições no trabalho. Vamos analisar isso. Quantidade de dias que ele faz a refeição no trabalho e, consequentemente, a quantidade de dias que ele não faz a refeição no trabalho. Total de dias. Vou colocar aqui. Total de dias. total de dias. 30. Então, ele fez refeições, ele se alimentou durante 30 dias. Vamos considerar que ele fez, que ele faz X dias, ou seja, durante X dias ele faz refeições no trabalho. Raciocina comigo. Estou considerando que durante X dias ele faz refeições no trabalho. Pergunto, o total é 30. X dias ele faz no trabalho. Pergunto, qual é a quantidade de dias que ele não faz refeições no trabalho? Coloca aí no bate-papo para mim. Vem tranquilo. Vem desarmado. Vem tranquilo. X dias ele faz total é 30. Qual é a quantidade de dias que ele não faz refeições no trabalho? Pô, Marcão. 30 menos X. Legal? X ele faz 30 menos X ele não faz. Agora, a gente vai analisar a despesa. Beleza? A gente vai analisar a despesa. Por quê? Sabemos que o total da despesa é quanto? Aqui. 1.500. Agora, raciocina comigo. Durante X dias ele faz a refeição no trabalho. Não é isso? Durante X dias ele faz a refeição no trabalho. Zero trauma. Só que ele gasta nesse caso R$35,00 por dia. Então, qual foi a despesa dele? R$35,00 X. Para saber a despesa é só multiplicar o valor pelo número de dias. Então, a despesa dele foi de R$35,00 X. Só que eu tenho que somar também a despesa que ele tem quando ele não faz quando ele não faz refeições no trabalho. Olha lá no texto. Olha lá a questão. Quando ele não faz refeições no trabalho, ele recebe ele gasta ele recebe ele gasta ele gasta R$60,00 por dia. Então, qual foi a despesa dele? Total. É só multiplicar. Vai ser R$60,00 vezes R$30,00 menos X. E isso aí tem que dar o quê? R$1.500,00 que é o valor que ele recebeu. agora sim. Está tudo lindo. Agora é só ter calma e fazer a pontinha. Simbora. 35X mais distribui R$1.800,00 menos R$60,00x isso é igual a R$1.500,00. R$35,00 menos R$60,00 vai dar menos R$25,00. isso é igual a R$1.500,00 menos R$1.800,00 que vai dar menos R$300,00. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar R$300,00 sobre R$25,00. Vou simplificar essa parada. Quem é o 30? Quem é o 300? 300 é 30 vezes 10. quem é o 25? É 5 vezes 5. Sem sofrimento. Pou, pou, 30 por 5 vai dar 6. Pou, pou, 10 por 5 vai dar 2. 6 vezes 2 vai dar 12. Deixa eu ver se cortou. Não. 6 vezes 2 tudo lindo. vai dar 12. Agora, muita calma nessa hora. Se você olhar aqui, na letra E tem 12. Aí o aluno emocionado vai lá e marca a letra E. Mas será que essa é a pergunta? Vamos lá. Ele está pedindo a quantidade de dias que ele não fez refeições no trabalho. X é a quantidade de dias que ele faz refeições no trabalho. Então, 12 dias ele faz refeições no trabalho. Para descobrir o número de dias que ele não faz, é só diminuir. 30 menos 12. Quanto é que dá 30 menos 12? 18. Vamos lá marcar o V da vitória? Então, a resposta correta seria o que, pessoal? Letra D de Deus. Beleza? Zero trauma? Então, anota isso aí que passamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. A soma, ó, agora a gente está na resolução de problemas numéricos. A soma é equivalente a aí, pessoal, me desculpe os tarados por conta. A galera aí que gosta de fazer conta é um prato cheio, né? Vai acabar a prova e você vai estar lá. Então, me desculpe os tarados por conta. Com certeza deve ter alguma dica, alguma coisa para a gente não sofrer. Passa a visão, Marcão. Pessoal, o que eu vou fazer aqui? eu vou colocar essa expressão na forma fatorada. Ou seja, eu vou tornar essa soma em produto. Eu vou transformar isso num produto. Mas como é que vai funcionar isso? Primeira coisa, sempre que tivermos várias potências iguais, a gente vai colocar todo mundo em função da menor potência. Como é que vai funcionar isso? 7 elevado à quinta. Essa é a menor potência. Então, vai ficar 7 elevado à quinta mais 7 elevado à sexta. Aí, eu vou abrir. 7 elevado à sexta é a mesma coisa que 7 elevado à quinta vezes 7 elevado a 1. Olha a malandragem. 7 elevado à sétima potência é a mesma coisa que 7 elevado à quinta vezes 7 ao quadrado. matemática básica é o que eu estou falando. Não tem como você aprender matemática para concursos sem a matemática básica. Lágrimas estão rolando agora. Eu sei que você está aí desesperado marcando como é que eu sei como é que eu vou... Cara, não adianta. Você não aprende matemática porque você pula as etapas. Você já quer começar a resolver questões de prova se você não sabe nem o básico. a matemática pune. Por isso que você não aprende matemática. Porque você pula as etapas. Tudo é um processo. Matemática básica. Tudo ok com a matemática básica? Beleza. Vou passar para o curso teórico. Tudo ok com o curso teórico? Não. Pô, tem que revisar alguns assuntos. Revisa esse assunto. Depois que tiver tudo ok, aí você vai para a prática. Aí você começa a exercitar. só que o aluno quer fazer o contrário. Por isso que dá tudo errado. Então, pega a visão. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar o termo comum em evidência. Quem é o termo comum? É o 7 elevado a quinta potência. Então, esse cara, eu coloco ele em evidência. Então, colocar ele em evidência é colocar ele fora do parênteses. aí vai no heng-heng. Aí eu vou prestar atenção no que sobrou. Quando não tem nada, subentende-se que é o 1, que está aqui do lado da potência. Então, vamos lá. No primeiro cara, coloquei o 7 elevado a 5 para fora. Então, quem ficou dentro? O 1. Então, o 1 fica dentro do parênteses. mais coloquei o 7 elevado à quinta potência para fora. Então, quem vai ficar dentro do parênteses? O 7 elevado a 1, que é 7. Mais, coloquei o 7 elevado à quinta para fora. Quem é que vai ficar dentro do parênteses? 7 ao quadrado, que é 49. Aí, pessoal, um abraço. 7 elevado à quinta vezes 1 mais 7, 8. 8 mais 49, 57. Olhando lá as opções, gabarito, letra C de churrascão da aprovação. E essa foi a nossa última questão. Então, pessoal, comemore se você chegou até aqui. Muito obrigado pela sua participação, mas não vai embora porque chegou aquele momento da gente conversar. Se você tem o sonho de ser policial militar do Estado do Paraná e tem medo, tem pavor da matemática, já tentou várias vezes e por causa da matemática você não conseguiu, cara, tem uma luz no fim do turno. Olha aqui, esse é o nosso curso específico para PM Paraná. Nesse curso você vai aprender toda a teoria, todo o passo a passo, sempre com o método MPP e com certeza no final do curso quando você fechar todas as matérias, todos os macetes, todos os assuntos, você será outra pessoa. Eu te garanto que você vai mandar muito bem na sua prova. Então, pessoal, é uma questão de análise. Ah, Marcão, é um gasto? Não, não é um gasto, é um investimento. Primeira coisa, não é um gasto, é um investimento. E outra coisa, vamos lá, aí é a realidade, é de cada um, como eu falei. Olha o exemplo lá do nosso amigo que gabaritou a prova da PM. É uma questão de lógica. Vamos lá, nesse aulão você entendeu a questão, vamos supor, de gráfico e você entendeu a questão de relações métricas. Chegou na parte da matemática básica, você não entendeu da potência e a situação da questão de problemas do primeiro grau. Marcão, não consigo aprender problemas do primeiro grau. Cara, você só vai conseguir isso aqui, no nosso curso específico. vai aprender o método da mulher maravilha, entre outras coisas. Então, esse curso aqui está sensacional. Diversos, vários, vários, vários alunos já compraram. E, cara, eu sou suspeito para falar, mas a galera que comprou, pelo que chega de informação aqui para a gente, está curtindo e está arrebentando. Então, qualquer dúvida que você tenha do curso, eu vou pedir para o Júnior deixar o link do curso aí para vocês e vou pedir para ele deixar o número do WhatsApp, com certeza ele já deixou aí e ele vai esclarecer todas as suas dúvidas. Legal? Então, está interessado? Clica aí no link. Beleza? E aqui, eu disponibilizo para vocês as minhas redes sociais para a gente trocar uma ideia e também vou aproveitar para fazer um convite. Amanhã vai sair do ar a nossa aulinha. Então, você que tem dificuldades para interpretar questões de matemática, está aqui uma sugestão. É o nosso aulão IQM. Vai lá e assista essa aula. Ela está sensacional. Com certeza, vamos quebrar de vez essa objeção. Então, se você tem dificuldades, assista essa aula. Marcão, como é que eu faço para assistir essa aula? Essa aula é totalmente gratuita e você só vai poder assistir depois que fizer a inscrição no link. O Júnior já está colocando o link aí para vocês. Então, vai lá, coloca, faz lá a sua inscrição e assista a aula. Ela vai ficar disponível até sexta-feira, até amanhã. Então, não perca tempo, vai lá e faça a sua inscrição. E, por fim, entre para o nosso grupo de WhatsApp. Vai ser avisado dos aões, vai receber conteúdos exclusivos, vai ter acesso a produtos somente para a galera do YouTube, algumas promoções relâmpagas que somente a galera do YouTube, perdão, somente a galera do grupo terá acesso. Então, entre para o nosso grupo de WhatsApp. ele também já vai colocar aí para vocês. E, por fim, está aqui a nossa mensagem. Não há vitória sem sacrifício. Seja ele financeiro, seja você estudando aí, época de trabalho que você tem que chegar em casa e ainda tem que estudar. Cara, independente do sacrifício, a ideia é sempre a mesma. Não há vitória sem sacrifício. Olha essa mensagem. O gênio é 1% de inspiração e 99% de suor. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Você vai pensar em desistir, mas a vontade de vencer, ela tem que ser maior. O seu sonho, cara, eu quero ser policial, militar, eu vou vencer. Repete aí na sua casa, eu vou, eu vou, eu vou vencer. Eu vou conseguir. Com certeza você vai vencer. Positividade. Coisas negativas, tire da sua cabeça. Pensamento sempre positivo. Caraca, cara, mas amanhã você vai estudar dobrado. Você vai chegar lá, você vai se empenhar. Beleza? Estamos aqui até o fim com vocês. Legal? Assista ao link em M, tem aí o curso de matemática básica e vamos juntos até o final. Matemática é sempre o quê? Para passar. Um forte abraço. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.